Fala galera, antes do vídeo começar, eu queria passar aqui pra falar pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho, comenta aí o que vocês vão achar do vídeo e compartilha com seus amigos aí, rapaziada, muito obrigado, tamo junto, fiquem com o vídeo. Vamo de vídeo, Nantão, vamo de vídeo, correto aí, eu sinto o bravo já tô no apoio dos seus aí, correto? Positivo. Caralho, Maduco, achei que você ia dar no meio da escada. Não, não, tá louco? O funcionamento da praça, de última forma. Vai aonde, bacana, vai aonde? Ô, bacana. Eita. Aí você cagou o pau, hein, Maduco? Eu tava olhando pra trás. Batando pela concessionária, correto, Zelo? Com a direita, sentido concessão baixa. Meu Deus! Que foi? Cê viu a Anja quase capotando? Não. Tava olhando pro lado. Maduco, perdeu o pneu. Batando ao lado da Bênis. Ô, oxe, como que eu perdi o pneu? Bateu. Ah, porra. Tem a chave, tem a chave, tem a chave? Não, não tem. Retornando, sentido concessionária. Ah, cara, sério? Tô olhando aqui pela concessionária, pela Bênis. Não dá, não dá assim. A chave não dá. Com a direção, construção alta. Calma aí. Vai, Nantão. Vai, Nantão. Confio. Vai, cadê? É, os direitos. Continua, sentido batalhão. Vai, Nantão. Vai, Nantão. Pitstop mais rápido que a Fórmula 1. Vambora. Vambora, vambora. Melhor do que o da Red Bull. Melhor do que o da Red Bull. Vai, 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 vai. Vai, tá piando que o da McLaren já. Vambora, vambora. Direita novamente, sentido praça. Embarcou. Vambora, vambora. Vambora. Esquerda, sentido praça. Viu, uiu. Praça, aí, vai dar diferença. Volta, volta. É uma cavalo de palco. Ah, tá, tá, tá. Vai cair praça. Retornando praça, correto, Zé? Retornando agora pela praça. Não, não, não. Por algum motivo eu tô disperso hoje. Não sei porquê. Vai pegar ali no centro, na esquerda. Fecha aqui, fecha aqui. Aí, eu não vi aqui na frente. Aqui nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Quase. Vem, reto. Sentido praça, pegou a principal. Vem, reto. Ah, não veio. Retornando. Ah, era só ter seguido reto. Sentido praça, pegou a principal. Sentido. Vanilla. Sentido no estádio. Parai, tu viu a Viator ganhando maior propunção? Na forma, virou a direita. Sentido. Vai cair aqui atrás, vai cair aqui atrás. Isso. Segue reto, aí. Esquerda. Lá na frente. Fechou aqui, fechou aqui. Quebrar mato, você tá aí pra bater. Vambora. Não, mas segura mais um pouquinho, pô. Não, sem, sem. É uma fortuna. Tivemos com cinta aqui. Vai embora a vontade de vir. Tá ligado, tá ligado. Atribui, inclusive, vielas aqui da praça. Estacionamento da praça. Parabéns, Pereira. Parabéns, Pereira. Parabéns, Pereira. Esquerda, esquerda. Esquerda. Lá no tuneio, no tuneio. Aham, aham. Fizendo um visual aí. O mesmo adentor do estacionamento do Brasil Tática aí. Se escondeu aqui. Se mantém no estacionamento do Brasil Tática, vai sair pra parte de baixo do Maze Bank aí, a arena, correto? Remodulando aí pela parte de baixo do túnel do hospital aí. Minhocão. Vai cair no minhocão aí, retornando a praça aí, correto? Pela rua aí que passa embaixo do hospital. Retornando praça aí pra parte de trás da praça. Parte de trás da praça, o mesmo se mantém, sentindo novamente o hospital. O hospital mesmo vai adentrar o estacionamento novamente. Nego, o mesmo seguiu reto na rua do hospital. Vai cair na rua do Maze Bank. Caralho, carro. Filho da puta. A avenida do Maze Bank, o mesmo retorna no sentido hospital aí, correto, Zé? Mesmo vai descer aí a avenida que cai na praça, a parte de trás aí do Maze Bank, vai dar diferença com o setor. Da parte principal aí da praça, o mesmo se mantém pelos becos aqui do estacionamento da praça. Vai cair na parte de trás da praça novamente, Zé? Parte de trás da praça, o mesmo se mantém retornando à frente da praça aí, sentindo o Maze Bank. Pela rua principal da praça, o mesmo adentro aos becos da praça, vai cair do lado é o Maze Bank, Zé? Rua principal da praça novamente, sentindo o UDP aí, correto. Nego mesmo quebrou aí, esquerda aí, sentindo o ponteiro, Zé? Lateral do ponteiro aí, o mesmo se mantém retornando praça. Entre becos aí no ponteiro, saiu aí do lado do Maze. Ao lado do Maze, o mesmo pegou a avenida e retornando ao Roda Praça. Passando pela rua e deixando a praça nesse certo momento aí, sentindo o posicionário. Positivo, o setor Delta remodelando pra setor M, correto? Correto, o mesmo se manteve aqui pela avenida da posicionária, quebrou à esquerda, subindo aí a mecânica. Entre becos da Bênis aí. Falou bacana! Pela avenida principal da Bênis, o mesmo se mantém entre becos aqui, pelo trilho. O mesmo retornando aí, sentindo a principal da praça. Nego mesmo quebrou à direita, pela rua principal da posicionária aí, vai cair na praça novamente. O mesmo pegou a alça de acesso, o mesmo do Maze Bank aí, sentindo o banco central. O mesmo pegou à direita, sentindo a rua principal aí do hospital. Pela rua principal do hospital, o mesmo descendo pela parte de trás aí da praça, mané. O mesmo se mantém pela rua lateral da praça aí, retornando ao sentido inteiro aí. O mesmo se mantém rodando em volta da praça, o mesmo. O mesmo pegou a principal do hospital novamente, passando em frente do hospital nesse sentido, nesse exato momento, seguindo o sentido do banco central. O mesmo quebrou à esquerda, sentindo a Armonation aí do banco central, ainda pela avenida da Armonation. O mesmo vai pegar a rua principal do banco central aí, se mantém.. ...entre becos inferiores aí ao banco central, o mesmo que tá caindo entre becos das casas aí. Mais que é sua, manudo. Mesmo novamente pegou a rua descendo Armonation aí do Banco Central Entre estacionamentos aí, Maré Entre becos e fielas aqui das residências Mesmo vai sair Banco Central, Maré Caralho, cadê o apoio? A avenida principal do Banco Central Se mantém descendo Caralho O principal do Banco Central Se mantém em sentido construção alta Mesmo quebrou a esquerda e Armonation do Banco Central Novamente aí pegando a principal Subindo a rua do Banco Central aí Se mantém pela avenida do Banco Central Novamente entre becos e fielas aí A lateral do banco Mesmo vai sair na rua do Armonation Lateral da principal do Armonation Descendo novamente em sentido Mezibente Mesmo quebrou a esquerda à direita Sentindo praça novamente Passando pelo hospital nesse exato momento O combustível tá acabando Se possível eu apoio dos demais setores aí Porque o combustível da viatura tá acabando aí Correto? Entre becos aqui do estacionamento da praça Mesmo vai sair aí na parte de trás da Armonation Pelos becos da Armonation Vai sair novamente na principal da praça Pela principal da praça Novamente a Armonation Porra civil não fode cara É porra, queria se mexer durante o circo Pela principal aí da praça Mesmo novamente Armonation Copom 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 Lateral aí da praça Vai pegar sentido Depende ativado aí Correto? Olha o tel aí Pela avenida da antiga PF Ele pegou alguma coisa Não teria motivo pra ele parar assim do nada Aparentemente é os indivíduos Pegar alguma coisa No veículo aí Correto? Novamente Pela principal da praça Se mantém Pela principal da Armonation Vai cair na concessionária Concessionária retornando Pela principal da praça Pela principal da praça O mesmo sobe novamente No sentido do hospital A partir de trás da praça O mesmo se mantém Novamente a principal Vai cair novamente Pela principal da praça O mesmo adentro A construção aí Correto, Maré? Vai cair na avenida Principal aí da concessionária Pela construção Pela principal da construção Ele retorna No sentido concessionária Quando chegar em 15 Eu vou pro posto Se mantém Quebra à esquerda Sentir o assalamento vermelho Passando o assalamento vermelho Em certo momento Se mantém Em sentido batalhão Apenas quebrou à esquerda Em sentido O Z1 News Coletivo Aonde? Vou abastecer Se tiver o setor Assumir que o galo Vai estar reabastecendo a viatura Nem pra dizer Segue sentido estacionamento vermelho Tornando sentido praça Calma aí então Nesse meio tempo Vê se pode bater em Madruga Não, eu tô ligado É não Eu ia reparar a viatura Mas eu tô sem kit Tranquilo, relaxa Virar direita Principal da concessionária Bora Esquerda Principal da munição Esquerda novamente Principal da praça Mano, tinha que ter as ruas Com os nomes da RJ É, aham Subiu o elevado Segue sentido Banco Central pelo elevado Aqui é a civil Oxi Correto, vai manter informado Elevado? O Vieta não consegue acompanhar O Sutan 2 não Bom, é eles ali então Toda viatura tá horrível Até caiu Tá faltando um mandão lá Ah, morrendo Correto, aí o setor bel vai estar deslocando aí O batalhão novamente Tá reparando a viatura E aí